Meu carro não é bandido, mas ando fora da lei E se for apreendido, tiro e faço outra vez Ao invés de caçar bandido, quer matar meu bens E não aceita o sucesso que esse moçom já fez Eles querem conter meu grave, jogando no pátio Querem meu carro feio, alto e de som baixo Cinco pontos não me faz abandonar minhas origens Faço questão de pagar guixo quando estoura na beats O estilo do Abdomina, respeta as novas lindas Com boi de mar se elude, menas a Brasile incomodando geral Quer que o grave é bom, vou ter que fazer bem mais pra calar nosso som A vizinha cê tá feliz, achando que vão dormir cedo Mas enquanto eu for viva, essa rua vai ser um tormento Não vou dar meu braço a torcer, nem morto Com meu trabalho eu junto a nota e ponho som de novo Só posso ouvir meu som do lado, de dentro é piada Não sou piloto amador, tiozão entende isso Se piscar, se atar no asfalto é natural Subir meu giro, motor ignorante deixa o clima hostil Tem que ser chavoso pra representar do Brasil Vai respeito de motor, vai queimar vela São ossos do ofício, quem curte lida com a sequela Meu carro é fora da lei, espero o sutiã cair Quem tem dó é fio, um cheiro de pneu O Blade tem medo de altura, só anda de carro cebado Alvo de viatura, terror dos bico acanhado O braço na janela, no rosto muita arra Inevitável deixar calcinhas molhadas A dona ousada quer sentar no teto O moleque é esperto, mas pode deixar porque tá tudo certo Me paga com sexo A roda cromada combina com o brilho da corrente Status de piloto traz o flerte com a mão quente Piloto amador, tiozão entende isso Se piscar saltar no asfalto é natural Subir meu giro, motor ignorante deixa o clima hostil Tem que ser chavoso pra representar do Brasil Vai respeito de motor, vai queimar vela São ossos do ofício, quem curte lida com a sequela Meu carro é fora da lei, espero o sutiã cair Quem tem dó é fio, um cheiro de pneu Só porque meu carro afogou na rua O açoalho tem buraco onde entra a água da chuva A porta faz mais barulho do que o meu som E aquela fumaça preta diz que o motor não tá bom Se eu tô de chevette e não de sonata Corto de CG ao invés da mil cilindradas Tô que importa se minha nave é mais humilde que tá aqui Se no final de semana é comigo que elas vão ir O carro é velho e o banco cheira a combustível Altamente inflamável, taxa de alto e nível Chapa álcool feito louco, um litro uma milha E quando o motor esfria demora Pra dar partida mesmo assim me satisfaz Me leva onde eu quero, despertador de ciúmes Relacionamento sério, estilo baixo Com raiva fixo, na mola curta Perfeito pra arrumar conflito e atrai multa Playboy me tira, mas eu que dou no lucro E a dona no carona é meu único luxo Vou passar na sua rua e o cheiro de fumaça vai invadir Mas se eu parar na sua... A sexta-feira começou com tudo Cidade tá congestionada Hoje é o dia bom de todo mundo Com alto esfrevo na quebrada A sexta-feira começou com tudo A rua tá congestionada Hoje eu não posso perder um segundo E quem perder não tá com nada Os patos se arrumam logo cedo Pra não perder a hora no espelho Tem quem já liga pra saber do plano Tá confirmado o rolê mais insano Confesso que eu tô igual morcego Ligado a noite só dormindo cedo Meio atrasado, mas já tô chegando Hoje essas donas vão cair no pano Dia nacional da maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Nem sei se vejo o dia amanhecer Dia nacional da maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Nem sei se vejo o dia amanhecer Carreta lavada, o tanque cheio Já entrei no clima Hoje é balada, na madrugada amanhã tem piscina Já tem que ver o dia amanhecer Já tem que ver o dia amanhecer